O que é que eu tô dando pra mim? Eu tô dando pra mim, eu tô dando pra mim. Eu tô dando pra mim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se não é que se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentáriozão aí. Compartilha com amigos familiares pra fortalecer. E é isso aí. Já vamos ali na Ruby 6. Tchau. 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 Tendo de carro abandonado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí